Agora o bicho foi preso Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história, dizem fazer minha defesa Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Chuta a bobeira não, cê tá na minha blamão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite ou suduro de ruer Pega um pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega um pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fiz isso não Tô chegando aí é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contra mão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Que o sujo da feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem diz que criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença é que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar Rede, o anabal vai quebrar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega o pega geral, também vai pegar você vai, 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 vai Vai bem da voz Yeah! Da de bobeira! Nem vem, ninguém, ninguém que tem Se tem o quebrado, se dá bem, mas se vacilar vai rodar E se tu vem, é melhor pedir mãozinho Se chegar no sapatinho, já falei, bem-vindo É isso, pode, me pode, chega, mas vai ter Quem aturar ou por erro de derrubar Só tem dois lados, guarda aqui ou é de lá Fica em cima e aqui não dá, se sobrou vai empurrar Cachorra de dor, o rio se chorando Calma o vazio do dor, de voar chegando Chegou o fogoio do terror, vaciloso já voltou Quero ver quem segurar Chegou o fogoio do terror, vaciloso já voltou Quero ver quem segurar Chegou o fogoio do terror, vaciloso já voltou Quero ver quem segurar Chegou o fogoio do terror, vaciloso já voltou Quero ver quem segurar Então se atira, se joga, pula sem medo Com a gente é isso mesmo, aqui nem quem vai se empregar Aqui é time de primeira, meu irmão Não é segunda divisão, não é de ferro e derrubar Mas se não aguentar, carrega, pede licença Pede as contas, pãe e pensa Tu vai ter que me engolir E é seco, sem óleo, sem vasilina Vai chorar que nem menina Então pede pra sair Cachorro de dor, vaciloso já voltou Chegou o fogoio do terror, vaciloso já voltou Quero ver quem segurar Chegou o somboio do terror, vaciloso já voltou Quero ver me segurar Chegou o somboio do terror, vaciloso já voltou Quero ver me segurar Chegou o somboio do terror, vaciloso já voltou Quero ver me segurar Chegou o somboio do terror, vaciloso já voltou Chegou o somboio do terror, vaciloso já voltou Quero ver me segurar Chegou o somboio do terror, vaciloso já voltou Quero ver me segurar Agora o bicho vai pegar Chegou o somboio do terror, vaciloso já voltou Transcrição e Legendas Pedro Negri